Boa noite, amigos queridos do Chico Javier, que nos distinguem com a sua presença online. Quanta saudade dos nossos reencontros, mas vamos aos poucos nos confinando e ao mesmo tempo nos enquadrando nessas medidas que são necessárias para mantermos a nossa saúde e o nosso bem-estar. Muito boa noite àqueles que de Bauru ou de outras localidades nos privilegiam com a sua atenção, desejando que nós possamos passar aqui alguns minutos de alegria, de bem-estar físico e espiritual. Quero preliminarmente, antes da oração e da nossa conversa de hoje, transferir alguns algumas informações que são importantes e que se relacionam com o funcionamento das nossas atividades no Centro Espírita Chico Javier Bauru. As palestras públicas via online são sempre transmitidas às quartas, às sextas, 20h, depois aos domingos, às 10h da manhã. São transmitidas pelo Facebook e retransmitidas a partir do dia seguinte, através do YouTube. O atendimento fraterno do Centro continua operando também online. Aqueles que tiverem necessidade ou interesse de se utilizar desse nosso trabalho, que é feito com muita dedicação, carinho e solidariedade, anotem por gentileza a mensagem que possa ser transmitida ou solicitada pelo telefone 98133-6468, o prefixo é 14. A arrecadação permanente de alimentos prossegue porque o serviço de atendimento às famílias de atividades cadastradas é constante e, nesta época principalmente, de muitas dificuldades, todo esse apoio que nós possamos receber de companheiros, de amigos, daqueles que queiram ajudar para formar as nossas cestas básicas. Podemos receber contribuições em cestas, em itens, leite, produto de higiene. E quem está recebendo essas doações ou prestando informações é a nossa companheira Márcia. Anote o telefone 8812-9492. E por fim, reprisando que o nosso Clube da Leitura já está em operação, funciona às terças-feiras, a partir das 19 horas. O Clube tem a orientação da companheira Fernanda Barontini. É o estudo de um determinado livro, ou via online, mas com uma espécie de intercâmbio entre os interessados. E atualmente o livro que está em estudo é o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E quem coordena esse trabalho é a nossa companheira Elaine. Anotem por favor. É 981337733. Nós vamos agora, no nosso momento de oração, fazer com que os nossos pensamentos percurram todos aqueles lugares para os quais nós queiramos emitir o nosso pensamento bom, a nossa irradiação amiga e solidária, pedindo ao nosso Mestre Jesus e aos companheiros espirituais que agem em seu nome, que cheguem através do nosso pedido, do nosso bom fluido, da nossa súplica a essas pessoas e a esses lugares, levando aquilo de que as pessoas ali mais necessitem. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas quando perdoarmos a dos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todos os males, do corpo e do espírito. Companheiros queridos, nós vamos fazer uma espécie de viagem ao tempo, vamos devagar, vamos dar asas à nossa imaginação e fazer de conta que nós estamos em Paris, no cemitério Montmartre, na primeira manhã de abril de 1869. O céu é azul, a brisa é suave, o sol é ameno e o firmamento é límpido. Amigos, admiradores, companheiros, agradecidos, enfim, todos aqueles que de alguma forma puderam participar de todo um processo, estão reunidos agora em torno do corpo de Allan Kardec. Desencarnado no dia anterior, dia 31 de março de 1869, 65 anos, vítima de um aneurisma fulminante, quando ele se preparava para mudar de endereço, procurando instalações mais adequadas para que pudesse, de uma forma mais apropriada, continuar desenvolvendo o seu ingente trabalho na codificação da doutrina espírita. Dentre todos os circunstâncias que ali estavam, a figura de Camille Flammarion, que assumiram o compromisso, perante os companheiros, de oferecer, naquele instante, o discurso de uma despedida temporária de Allan Kardec. Camille Flammarion é um cientista respeitado por todos os institutos mais qualificados de ciência da França e da Europa, ao astrônomo de grande relevância, mas, especialmente, amigo de Allan Kardec, durante grande parte do trabalho em que a codificação foi desenvolvida. Outorgaram-lhe, portanto, os circunstantes, os amigos do codificador, o privilégio a que Camille Flammarion fizesse o discurso naquela cerimônia. No seu discurso, junto ao túmulo de Allan Kardec, Camille Flammarion traduzia em palavras amigas os traços mais notáveis da personalidade do codificador. Encerrava as suas palavras com profunda emoção, dizendo Mas, não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. A imortalidade é a luz da vida, como este sol resplandecente é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec, até breve. Assim, junto amigos, Camille falara do codificador, Qualificou Allan Kardec como o bom senso encarnado. Sim, o bom senso que aplicava a razão reta e judiciosa na elaboração da obra codificada. A essa qualidade, a de bom senso encarnado, a primeira e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular e nem lançar pelo mundo suas imensas raízes. Lembrava o querido amigo, quantos corações consolados, quantas lágrimas enxugadas, quantas consciências abertas às irradiações da beleza espiritual. Quanto representa o fato de haver trazido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que já não amavam a vida. Lembrava o amigo, em seu discurso, a relevância do espiritismo, considerando como uma espécie, considerando. E falava Camille, a ciência física nos ensina que vivemos dentro de um mundo que nos é invisível. E nada tem de impossível que seres, também invisíveis para nós, vivam igualmente na Terra, com uma ordem de sensações absolutamente diferentes das nossas, mas que podemos apreciar quando temos momentos e oportunidades para tanto. Allan Kardec é um homem ponderado, grave, consciente da grandeza espiritual de sua missão, que lhe fora confiada. Recebera-a naquela noite de 12 de junho de 1856, pela mediunidade da jovem, a senhorita Aline, a confirmação de sua grandiosa missão. Perguntou o codificador ao espírito que se intitulava a verdade, presente naquela sessão, o que se pensava na sua missão, que alguns espíritos lhe assinalavam. Diria, perguntava Allan Kardec, Seria uma prova para o meu amor próprio? E indagava Allan Kardec ainda o desejo, dizendo, eu tenho vontade, muita vontade de contribuir, mas também sei do papel de simples trabalhador, que alçado à condição de missionário-chefe, é uma tarefa grande. A essa consideração de Kardec, o espírito, a verdade, respondeu, confirmo-te o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair-te bem. Não esqueças, podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, pois os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Se cumprires tua missão, os homens saberão reconhecê-lo, visto que é pelo fruto que se conhece a qualidade da árvore. E humildemente responde Allan Kardec ao espírito, se estou destinado a servir de instrumento dos desígnios da providência, que ela disponha de mim. E completa o espírito a verdade, previno-te que tua missão é rude. Trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. terás que sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e até de tua própria vida. Todos sabemos a resposta de Allan Kardec a essas advertências e a essa confirmação. com lágrimas nos olhos, escorrendo pela sua face, ele simplesmente balbuceou em voz baixa, eu aceito. E então, lançou-se ao imenso trabalho com prudência, método, organização, disciplina e humildade. Humildade é essa revelada quando na introdução ao livro dos espíritos, item 17, Kardec afiançava, pode-se ter muito espírito, muita instrução e não ter bom senso. Ora, o primeiro indício da falta do bom senso é a crença de alguém na própria infalibilidade. Recebendo comunicações perto de mil centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos do globo e por sua análise sobre os princípios recolhidos, Kardec só os considerava válidos quando concordância entre as informações recebidas. A isso ele consagrou o nome de princípio da universalidade. Esse proceder bem se aplica aos nossos próprios dias, quando nós somos inundados por informações oriundas das redes sociais. Precisam, necessitam de ser colocadas no nosso bom senso, aceitando-se, se for o caso, pela universalidade de sua procedência. É bom lembrar também, dentro da figura de Allan Kardec que ele declinou a doutrina espírita como uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências religiosas. E para dar uma espécie de realce a essa forma de informar o que é a doutrina espírita, Kardec lançou três axiomas. Para a filosofia, ele simplesmente nos trouxe aquele axioma de grande profundidade. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir continuamente, tal é a lei. A filosofia espírita, portanto, é por essência evolucionista e tem nas suas bases o processo do progresso, através de reencarnações sucessivas, onde o espírito vai desenvolvendo as potencialidades recebidas do Criador. E para a parte científica, Kardec consagrou o axioma, fé inabalável, somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Deixou bem claro ainda Allan Kardec que o aspecto científico do espiritismo abrange tudo aquilo que se relaciona ao espírito e ao mundo e ao mundo espiritual, a sua existência, o seu interrelacionamento com o mundo material e sendo ainda o mundo primitivo, o mundo originário, evidentemente do qual nós saímos e para o qual nós voltamos. Allan Kardec, portanto, também deixou bem claro que a ciência espírita é aquela que trata do espírito, não tendo, portanto, as características de uma ciência acadêmica do mundo material, mas não deixou de lembrar que como doutrina evolucionista também, ela não é estática, dizendo de uma forma bastante firme que se algum dia a ciência no tocante ao espírito, ao mundo espiritual e todas as suas consequências, demonstrar que há algum equívoco no corpo doutrinário da doutrina espírita, ela simplesmente abandona a sua concepção para amealhar, trazer consigo para o seu seio a concepção nova, lembrando que não se trata da ciência acadêmica. E para a terceira colocação da doutrina espírita como de consequências religiosas, Kardec lançou um axioma que por si só é claro e que nos deixa profundamente emocionados, fora da caridade não há salvação. não quis falar de salvação como a antítese, o antônimo da perdição, quis falar da salvação como um processo de desenvolvimento espiritual, aquela salvação que vem exatamente porque nós estamos sujeitos a erros, a caprichos, mas podemos desenvolver as nossas potencialidades e com isso progredir até alcançarmos a perfeição. E não fala da caridade que se resume em simples meios, mecanismos, embora importantes, de transferir recursos para as pessoas mais carentes. aquela caridade na mensagem de Jesus, tão bem discriminada por Paulo apóstolo, quando ele fala que a caridade é a solidariedade, é a palavra branda, é o conselho amigo, é a oração fraterna, é o momento de paz distribuído entre aqueles que conosco convivem. cada caridade portanto completa que é exatamente aquilo a que o Espiritismo se propõe a nos oferecer. A consequência religiosa portanto tem um endereço certo, nós vamos encontrar como aquele a quem se destina o nosso endereço, a figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o diretor espiritual do nosso planeta. E quando Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos, aos Espíritos, qual de maior grandeza teria encarnado da Terra, eles de uma forma pronta, inequívoca, rápida, responderam em duas palavras. Qual de maior grandeza é Jesus Cristo. Esta, meus companheiros, é a primeira parte da nossa conversa. Foi alguma coisa assim rápida, muito curta, pelo tempo disponível, mas emotiva, amorosa, saudosa, grata, da figura de Allan Kardec. Hoje, na nossa segunda parte, nós vamos ainda continuar falando de Allan Kardec, mas de um tema que tem grande atualidade e que evidentemente por isso merece a nossa atenção, o nosso cuidadoso estudo e que também está em uma das obras básicas. refiro-me ao livro Obras Póstumas, que sabemos não foi editado por Allan Kardec. Não teve tempo para isso. Amigos, companheiros dedicados, depois do desencarne de Kardec, recolheram uma série de estudos, de considerações, de perguntas e respostas num livro final que se chamou Obras Póstumas e é nele que está inserido um capítulo que se chama Regeneração da Humanidade. Nós estamos passando por muitos comentários, muitas observações, todas elas merecedoras do nosso carinho e também da nossa análise, falando nessa mudança do planeta Terra para o estágio de planeta de expiação em provas para um planeta de regeneração. É uma ideia que está muito bem colocada nesta parte de Obras Póstumas. Ela se deu em 25 de abril de 1866. Vou repetir. 25 de abril de 1866. E nem por isso perdeu e perde a sua plena atualidade. É uma mensagem que veio por via sonambúrica através de duas médiuns. Não foi feito, não foi colocado o nome de cada uma delas. Apenas a primeira letra do nome. A primeira médium a letra M e a segunda a letra T. Eu vou resumir tudo aquilo que está nesse capítulo do livro a regeneração da humanidade podendo com muita certeza dizer que esse resumo necessita para aqueles que se predisposerem a analisar essas mensagens de uma forma mais completa. porque ela só mesmo de uma forma completa pode nos dar uma concepção que deve passar pelo nosso crivo, pela nossa análise especialmente pela nossa atenção. Eu vou resumir. Diz o início da mensagem Não dizemos mais aproximam-se os tempos dizemos os tempos são chegados por essas palavras não deveis imaginar um novo dilúvio nem um cataclismo nem uma subversão geral do globo tudo que segue tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas não vereis nem milagres nem prodígios nem fatos sobrenaturais não acrediteis porém no fim do mundo material a terra tem que progredir e não ser destruída a humanidade a humanidade chegou a um dos períodos de sua transformação e vai levar-se e vai elevar-se na hierarquia dos mundos então é o fim do mundo material que se prepara mas o fim do atual mundo moral o fim do mundo dos preconceitos do egoísmo do orgulho do fanatismo tudo dele se acabará a geração que vai chegar e a nova que virá depois vão erguer um novo edifício onde a solidariedade será a marca principal companheiros queridos eu fico muito grato pela atenção com que me distinguir e nesta oração final nós vamos com algumas poucas palavras talvez uma que é a principal nos lembrar da figura de Allan Kardec a ele devemos toda essa beleza que nós sentimos que nós muitas vezes vivemos que nos encantam que nos emocionam e que nos instruem que vem da doutrina espírita não fora todo aquele empenho e aquela definição completa quando ele disse eu aceito não teríamos a doutrina espírita como a nossa doutrina consoladora por isso eu peço que todos neste instante fechem os olhos e façam de conta que estão vendo com os olhos do espírito da imaginação a figura de Allan Kardec todos nós a conhecemos e a nossa oração se resume em algumas poucas palavras para dizer obrigado Allan Kardec muito obrigado a nossa eterna gratitud boa noite tenham portanto a paz em seus corações a paz a paz luta a paz Amém.